Você é o quê? Lá tem-lhes da Íbia! O que é essa? Ninguém me toca porque ninguém quer anarco, não é? Não, não era bem essa! Ô Carlinhos! É bom ser essa! Vem cá! 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 D you know, she hase colored Pesca! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! É a mesma? É a maneira como ele vem na capa. É a maneira como ele vem na capa. É a última... É a última... É a maneira como ele vem na capa. É a mesma coisa. A aldeia de luz. Já há muito tempo. É a mesma coisa. É a nova. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma pergunta. Até mesmo? Agora ela imens o dado prazo. Nasceu... É era um bom homem... É um desistir doutor... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?